Música Muito bem, é mais um programa conferindo com Adair Godoy aqui na Imagem TV Canal 30. O nosso programa de hoje vai conferir a questão da polêmica aí do atendimento médico junto às emergências do Hospital Nacional dos Prazeres e outras emergências. Pois é, fica aí no ar a questão, nós vamos saber agora conversar com a imprensa, está toda uma coletiva imprensa, o secretário de saúde do município, o doutor Heron, vai então fazer essa explanação do que realmente está acontecendo. Uma questão do órgão público? Não sei. Questões dos profissionais, dos médicos? Enfim, vamos realmente saber. A verdade é essa, independente de ser de lá ou de cá a questão, o fator é que a comunidade, a população que paga seus impostos indígenas, que necessita de atendimento, que é o discurso de muitos políticos, que a questão, a saúde será resolvida, a saúde em primeiro lugar e educação para o nosso povo. Vamos saber então o que realmente está acontecendo. A verdade é uma só, não tem médicos nos atendimentos, nos postos de emergência. Fique ligadinho, porque agora vamos saber então a explanação do secretário de saúde do município, doutor Heron, a toda a imprensa. É conferindo para você e por você aqui, Imagem TV, conferindo com Adair Godoy. Vamos lá. A entrada do município de Lages convocou toda a imprensa para esclarecimento então aí da polêmica voltado à falta de atendimento, à falta de médicos nos postos de emergência. Ficou claro então, segundo a explanação, que é de inteira responsabilidade o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de acordo com o contrato existente junto à Secretaria do Município de Saúde e o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Fica então assim declarado a questão, que na medida do possível será solucionado, porque tem boas intenções da parte do hospital de manter esse atendimento ao público lagiano. Ainda há a possibilidade da contratação de novos profissionais na área de saúde a médicos para a distribuição de horários no atendimento, que ao invés de oito horas, possam atender quatro horas então, para ter um fluxo maior do número de profissionais e assim saciar então a necessidade de atendimento à área da saúde. Nós convocamos e convidamos os amigos da imprensa para trazer alguns esclarecimentos a respeito dos atendimentos de um modo geral a nível de saúde aqui no município de Lages e para que a comunidade tome conhecimento de como funciona, principalmente os atendimentos de urgência e emergência, em vista do impasse que tem ocorrido quanto ao atendimento no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Para tal, nós convidamos a todos e agradecemos a presença para que entendam que o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres tem um compromisso contratual com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria do Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde para atendimento dos pacientes do Sistema Único da Saúde e todo o envolvimento com relação a profissionais médicos e atendimento é responsabilidade única e exclusiva do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. O que vai ser feito para suprir essa necessidade, já que está sem atendimento emergencial lá? Nós estamos, no sentido de colaborar com o atendimento, nós estamos mantendo constantemente, 24 horas, o pronto-socorro municipal Tito Bianchini com um reforço de profissionais médicos para que as urgências clínicas possam ser atendidas aqui no pronto-socorro. Agora, as emergências, principalmente o que envolve trauma, serão todos encaminhados e a população tem que ter consciência disso ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. E para isso, nós temos a colaboração e a participação efetiva do SAMU 192 e do Corpo de Bombeiros. Bom, a Secretaria Municipal da Saúde, então, está se isentando desse problema, é isso? Nós não estamos nos isentando, estamos preocupados com o problema, mas estamos cumprindo a nossa função legal de gestor, de cobrar o atendimento e também contribuir no sentido de que mantemos dentro da Secretaria Municipal, junto ao pronto-socorro municipal Tito Bianchini, o atendimento para os procedimentos clínicos de emergência. Então, esses procedimentos clínicos serão atendidos aqui, sem problema nenhum. E também estamos melhorando a condição de atendimento da população, junto às unidades sanitárias, criando equipes de apoio para atender onde existe uma maior demanda. A situação do PC, Filácio? Nós estamos hoje com o Programa de Saúde da Família, ainda com a falta, que é uma questão não só local, mas a nível de Brasil, de profissionais médicos que se disponham a permanecer às 8 horas, prestando atendimento na comunidade. Estamos gestionando, junto ao Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, ações no sentido de sensibilizar o Ministério para que modifique a legislação, para que possamos ter profissionais recebendo, claro, proporcionalmente, mas que possam atuar durante 4 horas e que com isso nós conseguimos suprir essa necessidade. Esperamos nós que possamos ter levado aí a ideia real da situação. Se fala aí em questão de contrato junto ao hospital, que não pode ser rescindido agora, se não haver interesse, o repasse de verbas, enfim. Está aí a explicação, então, do Dr. Heron, na necessidade, mas ele deixa aí bem claro que o importante é solucionar para melhor e continuar a atender o paciente, o público que assim necessita, então, de atendimento de saúde. Esse é o nosso programa, conferindo, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação de realmente conferir para você, que é o nosso povo, que é a nossa comunidade que está aí em casa, saber a real situação. Está aí, então, as explicações e nós conferimos para você. Imagem TV, sua imagem passa por aqui.